Fala galera, minha gente bonita do Youtube, eu sou Pedro Carneiro e esse é o Vlog das Férias Bem, esse vídeo aqui, como bem amanhã já é o último dia do ano, né? Então hoje eu decidi fazer a retrospectiva do canal Bem, assim, meu canal começou dia 8 de agosto de 2017 e até agora estou com 58 inscritos, né? E eu também já tive outros canais de 2015 e 2016 que não eram nada bons, assim Eu fui evoluindo a cada ano, aí então cheguei a esse ponto aqui Que estou evoluindo cada vez mais, tanto no Youtube como na Vi Então, primeiro vídeo do meu canal, eu comecei com a abertura Hi Friends, só que aí eu decidi mudar, né? E no segundo vídeo do meu canal eu comecei com a abertura que até hoje estou com ela Fala galera, minha gente bonita do Youtube Não é mesmo? E aqui também chegamos a 20 inscritos, chegamos a 35, chegamos a 40, 50, 60 Mas enfim, chegamos até agora 58 inscritos, vamos chegar a 60 que eu vou cumprir os desafios Só que se a gente chegar hoje, eu não vou cumprir nem amanhã nem depois, eu quero ano novo Só vou cumprir dia 2, se chegar hoje ou amanhã, tá? Bem, é então, aí até que eu chegar a esse ponto de fazer o meu cenário com todos esses itens maravilhosos, né? Já temos aqui, em menos de um ano, nós já temos 58 inscritos Dois desafios, dois eu acho, é dois desafios E também já temos... Um Pedro responde também, nós... Nós fizemos muitas coisas boas aqui no canal, né galera? E vamos continuar vivendo Por isso eu desejo a vocês um feliz 2018 Um feliz ano novo Um ano maravilhoso pra vocês, cheio de alegria Feliz ano novo, galera Foi só isso, galera E como vocês viram, eu tinha bebido aqui uma aguinha no meu copo Né? Nós também já recebemos convidados Já tivemos 4 vídeos com participações especiais E o maior vídeo do canal é... A curta-metragem que eu fiz com a minha amiga lá Já tá nos 205 views Né? E então... É... Foi isso, galera Eu pretendo um dia ser um youtuber com um milhão de inscritos Só pra deixar no final mesmo Então... Tchau 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 Tchau